Mais cinco novos medicamentos para artrite reumatoide serão distribuídos pelo SUS. Quem tem os detalhes ao vivo direto do Ministério da Saúde é a repórter Patrícia Escarpim. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Com este incremento, já são 15 medicamentos disponíveis para as pessoas com artrite reumatoide. E quem vai dar mais informações para a gente sobre esse assunto é o Carlos Gadelha, que é do Ministério da Saúde. Carlos, fala para a gente que medicamentos são esses e o que eles têm de diferente dos já disponíveis no SUS hoje em dia. Boa noite. Esses são medicamentos biotecnológicos, são medicamentos de última geração, que a gente vai ofertar e disponibilizar para a população brasileira, usuária do SUS. Isso é fundamental porque eles são medicamentos que têm um grau de precisão e de especificidade, que quando a linha tradicional não funciona, eu amplio as alternativas e as possibilidades de tratamento. Olha que coisa interessante. Todos os medicamentos que já têm registro na Anvisa vão estar disponíveis no SUS para tratamento de quem tem artrite reumatoide. Eu digo que o Brasil entra no que há de mais moderno e atualizado no mundo para o tratamento desses pacientes. E o que levou o governo a ampliar esse número de medicamentos ofertados para a população? Olha, foi a preocupação com o cidadão. Eu acho que isso é muito marcado. Há uma inflexão completa na política de incorporação tecnológica, desde que o Congresso Nacional aprovou uma lei no ano passado, a Lei 12.401, onde o governo deixa de ser passivo para atender as demandas de incorporação e passa a ser proativo para ver quais são aqueles medicamentos que realmente trazem ganhos para o tratamento das pessoas. Além de, então, tratar, são 30 mil pessoas que procuram SUS, a gente acha que isso pode chegar a mais de 100 mil pessoas. Então, quer dizer, ele dá um impacto numa doença que ela é grave, que ela traz uma perda de qualidade de vida imensa. E é esse que é o nosso foco. E ainda como efeito adicional, quando a gente tem mais medicamentos, a gente vai ter mais competição e a gente acha que pode reduzir esse custo pela metade, o custo individual de cada tratamento. Então, a gente está caminhando na modernidade tecnológica, na ampliação do acesso na economia para os cofres públicos. E a partir de quando que a população vai poder pegar esses medicamentos no SUS? Olha, a partir de hoje saiu a portaria, a gente está muito alegre com isso, uma iniciativa em parceria com a sociedade civil. E a previsão é de seis meses, então daria por volta de março, dia 10 de março. Mas a gente vai fazer um esforço, seguindo a orientação do ministro Padilha, de antecipar esse acesso, de fazer todo o possível para que o cidadão, já antes de março, tenha acesso ao conjunto completo dos produtos de última geração para o tratamento. Obrigada pela entrevista.